Olá meus amigos, olha nós aqui de novo, dia 24 de setembro de 2023, Vanessa dando uma faxina ali, estamos se organizando para poder receber o nosso amigo Derson, Nina e seu parente lá de Araguari, MS, e amanhã cedo preparando para receber o nosso amigo Pedro Tomazina, lá do Paraná, lá de Tomazina, Paraná, né, que é tão bonito ganhando nossa rifa, vai estar participando com nós aqui, né, e o pessoal está perguntando, mas aconteceu alguma coisa que você não gravou mais com esse dia, rapaz, esse calorzão judiou do gordo, hein, judiou, 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 judiou mesmo, judiou mesmo, né, me deu uma virada, me deu uns arranjos, rapaz, eita figa, e agora que eu estou começando a melhorar um pouco, né, o corpo vai descansar de uma dor de barriga danada, aí fui lá um pouquinho, a cabaneça lá no rio um pouquinho cedo lá, né, vou mostrar para vocês aí, mas quero falar para vocês, está tudo tranquilo, tá, está tudo bem, alguns inscritos estão mandando mensagem, perguntando se aconteceu alguma coisa, então é isso, né amor, é isso, dá um piriri no mar, hoje eu fui no rio, peguei uma curimbo, cheguei agorinha, agora estou aqui na organização, as galinhas, pão, piseio, estão só para cada um aqui, gente, do seu tempo, calor, estou fazendo mal esse calor para a gente, só o pente que está, eu estou com o meu corpo todo arrebentado, rapaz, assim, estou cansado, o calorzão judiou do gordo mesmo, Deus me livre, sabe assim, o corpo está tendo cama, mas, calma, estou melhor, os arranjos intestinales foram duros, hein, gente, foi duro mesmo, é tanto que eu deixei lá no rio um pouquinho para pescar lá, cavando e tal, tinha que subir igual uma bala embora, não, não deu nem para filmar, não, não deu nem para filmar, não, é, mas, é isso aí, então, estou passando para avisar que está tudo bem, tudo tranquilo, né, que falta pouco tempo para fechar a pesca, falta aí, hoje, 24, falta aí 40 dias de pesca, não é isso, é, 40 dias para finalizar a pescaria, a temporada deste ano, é, então, vem aproveitar, gente, já, quem quiser a gente pescar, aproveitar, tem muito peixe, tá, tem pacu, está sempre ao sul, dourado, curinho, então, tem peixe, tem bastante, é que eu não estou legal mesmo, mas amanhã adiante você tem que estar bom, né, então, vamos que vamos, eu pedi a Deus que abençoe cada lá e cada família, trago muita paz, muita saúde, e vou colocar um trechinho aí, né, da ida nossa no Rio Maravanesa aí, né, e um pouquinho na ficou lá, tá bom, vamos lá. Bom dia, meus amigos, olha lá nós aqui de novo, hoje é 24 de setembro de 2023, indo para mais um dia de pescaria, e vamos ver o que Deus vai nos proporcionar para nós hoje, a sofrência já está com, acelerado os pastos na frente já, faz hora que nós vamos dar uma pescadinha, ainda tem uns 4 dias que eu não venho gravar, e aí, vamos que vamos, hein, chegando lá nós já volto para não bater aquele papo esperto. Olha gente, chegamos aqui no Rio, Vanessa entrou aí na estreia dela, trouxe uma morta ela hoje, Deus me deu o tamanho da isca dela, tá doida, vai que cola, hoje eu vou enganar os peixes, eu nunca pesquei com a morta dela, e eu estou aqui conversando com o milho, tenho aqui para dar uma olhada no barco, olhar nas coisas aqui, e vamos ver o que vai acontecer, a água está turva, né, vamos ver se vai sair uns peixinhos aí para nós aí, não gravei esses dias, gente, esse calorzão danado me deu um desarranjo, fiquei ruim, uns 3, 4 dias, com dor de barriga, que não foi fácil não, agora que eu estou melhorando, né, a Vanessa também ficou meio ruim também, então calor, além do normal, gente. Tem sol para cada um também, e água, muita água, tomando muita água, hidratando muito, mas, não está, está mamão não, agora, nós está tudo aqui, olha o que nós está suando, vamos chegar, transpirando mesmo, bastante gente pescando, vamos ver, quem sabe, olha lá, o peixinho batendo, vamos ver o que vai acontecer, né, olha gente, que massa, tem coisa que a gente, só aqui no Miranda para ver, essas coisas mesmo, eu nunca tinha visto, o cara colocou o motor, no trabalho, bem mais fácil, bem mais fácil, bem diferente mesmo, bem diferente mesmo, bem diferente mesmo, e aí, Amém. Amém. Olhado, gente, isso aí. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Tinha que subir lá em casa rapidinho. O Vanessa ficou aqui e pegou uma curimbona, gente. E ela não conseguiu gravar. Não consegui. Está aqui no viveiro. Uma lapo de uma curimba. Do outro lado está o tio Zé. O Hélio do Ribeiro. O Davi. Estou lá na resenha. Fazendo uma pescaria. Nós estamos aqui tentando também pegar uns peixinhos. Já garantiu a mistura. Agora vamos ver se eu garanto uma também. Pelo menos. Olha. Está beliscando. Olha. Olha. Eu errei a pegada. Vamos lá. Vamos para demais. Daqui a pouco nós voltamos aí com algum resultado, hein, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.